A saga da humanidade é profundamente impressionante. Ao longo dos tempos, trilhamos um extenso percurso, contudo, é indiscutível que as civilizações ancestrais que precederam nossa era se destacam como verdadeiros prodígios. Suas realizações brilhantes e notáveis construções testemunham a grandiosidade que alcançaram. Essas culturas concretizaram feitos notáveis, com algumas de suas inovações demonstrando um notável nível de avanço para o período em que surgiram. Embora arqueólogos estudiosos da história tenham conseguido, em grande parte, esclarecer a maioria das antigas invenções, persistem ainda numerosos enigmas e questões intrigantes. Frequentemente, recorre-se à hipótese de presença extraterrestre para explicar fenômenos inexplicáveis, no entanto, talvez seja oportuno conferir um maior reconhecimento às habilidades e conquistas de nossos antecessores. Desde a lendária lâmina de aço damasco até os mistérios em torno das antigas máquinas voadoras, são apresentadas aqui as 15 tecnologias mais antigas que os cientistas conseguem elucidar. Na 15ª posição, o Pilar de Ferro de Delhi, Índia. O Pilar de Ferro de Delhi continua a intrigar e maravilhar indivíduos até os dias de hoje. Seu poder de fascínio não decorre apenas da sua existência, mas também da sua notável capacidade de resistir à corrosão. Erguendo-se a uma altura de 7 metros, este Pilar encontra-se situado no Complexo Histórico de Delhi, e constitui um dos objetos metálicos mais enigmáticos no cenário global. A primeira observação poderia levá-lo a parecer como um Pilar comum, mas sua verdadeira complexidade é profundamente intrigante. A origem do Pilar permanece envolta em mistério, embora uma inscrição cuidadosamente gravada em escrita Brahmi forneça pistas intrigantes. Essa inscrição sugere que o Pilar foi erigido pelo rei Chandra para celebrar sua vitória em batalha, com a intenção de reverenciar o deus Hindu Vishu. Ainda que houvesse dois governantes Gupta que respondiam pelo nome de Chandra, prevalece a forte crença de que o rei responsável por este Pilar seja Chandra II, que governou de 375 a 415 d.C., conferindo-lhe uma impressionante antiguidade de mais de 1600 anos. O Pilar de Ferro de Delhi enfrentou os rigores do calor, da poeira e das intempéries climáticas ao longo dos séculos, desafios que poderiam, por direito, causar a degradação do ferro por meio da ferrugem. No entanto, este Pilar desafiou todas as expectativas e se manteve resiliente, perpetuando-se como uma proeza metalúrgica que ilustra o brilhantismo e a maestria dos ferreiros e artesãos da Índia ao longo de mais de um milênio. Na décima quarta posição, o Aço Damasco. A posição do Aço Damasco é notavelmente marcante, representando um dos materiais mais enigmáticos até os dias atuais. Há séculos, ostentando a designação de O Raiz de Aço, o Aço Damasco emergia como um apogeu da metalurgia, sendo reconhecido como o supremo Aço Mundial. Sua origem remonta à Índia, sendo posteriormente transportado para Damasco, Síria, onde habilidades artesanais refinadas se desdogravam na criação de deslumbrantes espadas. Tais armamentos são famosos pela sinfonia de padrões que exibem, bem como pelas suas características físicas superiores. A distinção do Aço Damasco reside na sua dualidade singular, sendo tanto tenaz como maleável, e possuindo um fio cortante incomparável. Imaginem uma espada tão notável que supostamente conseguia seccionar uma pena em pleno ar. Contudo, o que confere tal singularidade a este material permanece um enigma que persiste até hoje. A receita secreta para forjar esta lâmina se perdeu no decorrer dos anos, e embora existam algumas réplicas de lâminas Damasco presentes, elas não capturam a essência da originalidade daquelas forjadas naquela época. Os metalúrgicos contemporâneos continuam a se empenhar na busca pela fórmula perfeita do Aço, enquanto os ferreiros persistem na missão de criar a lâmina ideal. Naturalmente, a curiosidade levou indivíduos a examinar escritos históricos na esperança de decifrar o enigma subjacente às lâminas Damasco. A lenda persiste, alegando que as mais extraordinárias lâminas eram temperadas com sangue de dragão, enquanto outros afirmavam que a urina de burro desempenhava um papel relatos medievais até sugerem a adição de urina de meninos ruivos ou de cabras que se alimentavam exclusivamente de samambaias por três dias. No entanto, a nossa compreensão moderna, fundamentada na ciência, nos assegura que tais superstições não possuíam qualquer efeito sobre as propriedades das lâminas. Na décima terceira posição, o fogo grego. Uma expressão do conhecimento ancestral sobre o potencial destrutivo do fogo. Antes mesmo da invenção do napalme, nossos antepassados já compreendiam profundamente o poder do fogo. Durante o século VII d.C., o Império Bizantino concebeu uma arma incendiária. Nesse empreendimento, o conhecimento grego desempenhou um papel crucial, contribuindo para a criação do que ficou conhecido como fogo grego. Muitos relatos sobre essa arma foram registrados, frequentemente descritos como o fogo do mar ou o fogo líquido, uma substância tão poderosa que desafiava a extinção pela água. Algumas fontes também afirmam que o fogo grego se tornava ainda mais feroz quanto mais água era lançada sobre ele. Por mais de um milênio, essa arma se revelou extremamente letal, sendo um elemento fundamental nas vitórias militares do Império Bizantino. O fogo grego permanece associado às muitas conquistas militares do Império Bizantino, desempenhando um papel vital em suas defesas. Sua fórmula, contudo, permaneceu guardada em segredo, e alega-se que essa criação seja atribuída a um homem chamado Kalinikos. De origem grega, ele era arquiteto e engenheiro que escapou das garras dos captores árabes. Buscando abrigo entre os bizantinos, ele concebeu o fogo grego como uma tática para repelir os avanços dos exércitos árabes. Embora a história em torno dessa invenção ainda seja objeto de debate, o valor incontestável do fogo grego perdura. Apesar de sua importância histórica, a composição exata do fogo grego permanece um enigma, o que o transforma em um elemento crucial nas vitórias do Império Bizantino. Na décima segunda posição o disco de Festo em Creta. Pode à primeira vista parecer mais um artefato antigo. No entanto, desde sua descoberta em 1908, ele tem intrigado tanto historiadores como arqueólogos. Avaliado em aproximadamente 4 mil anos, o disco de Festo foi criado durante a fase média ou tardia da idade do bronze minoica. No entanto, seu propósito real permanece um mistério, pois seus símbolos enigmáticos desconcertaram linguistas estudiosos, uma vez que não correspondem a qualquer escrita conhecida. Com um diâmetro de apenas 15 centímetros, ambos os lados do disco exibem uma série de símbolos. Enquanto alguns destes símbolos apresentam semelhanças com os encontrados nas escritas minoicas lineares A e B, este conjunto de caracteres tem se revelado uma tarefa hercúlea para ser decifrado. Vale mencionar que a escrita linear ainda permanece sem tradução até hoje. Diversos especialistas tentaram propor explicações para o enigma que envolve este disco misterioso. Alguns linguistas compararam os símbolos a línguas antigas indo-europeias, conjecturando que as inscrições poderiam conter um texto religioso direcionado a uma deusa do amor. A possibilidade de que o disco fosse utilizado para invocar a bênção dessa deusa por meio de um hino também foi aventada. No entanto, permanecemos incertos quanto à veracidade destas interpretações. Cientistas e especialistas ainda levam em consideração a possibilidade de que o disco não seja autêntico. Talvez seja necessário aguardar alguns anos adicionais antes de conseguirmos, de fato, decifrar o conteúdo contido no disco de Festo. Na décima primeira posição o manuscrito Voynich. Uma obra repleta de símbolos enigmáticos e ilustrações impressionantes de várias ervas. Desde sua descoberta em 1912, esse manuscrito tem confundido arqueólogos, e de alguma maneira, se transformou em um fenômeno cultural. O texto presente no manuscrito foi escrito em uma língua desconhecida ou codificada, acrescentando-o ao mistério. Algumas das ilustrações foram identificadas como representações de plantas medicinais, mas também contém uma miscelânea de símbolos do zodíaco, imagens alienígenas, figuras femininas e objetos peculiares. Em geral, as ilustrações parecem não se encaixar harmoniosamente, e o texto incompreensível não contribui para a compreensão do livro. Uma teoria, apresentada por um pesquisador de história, emerge como uma das explicações mais plausíveis para o enigma do manuscrito Voynich. Segundo essa teoria, o manuscrito pode ter sido concebido como um guia de saúde para mulheres, onde o autor incorporou diversas fórmulas fitoterápicas à prática médica. Essa abordagem pode explicar as imprecisões que surgem ao longo da obra, resultado da fusão de informações medicinais. Além disso, foi levantada a possibilidade de que algumas das imagens tenham sido copiadas de outros manuscritos. Também se conjectura que o manuscrito Voynich poderia ter sido escrito com a intenção de ser um presente destinado a uma pessoa específica. No entanto, há igualmente a chance de que o livro tenha sido o produto de uma tentativa de plagiar o conteúdo de outro manuscrito. Em meio a esse intrincado emaranhado de possibilidades, o mistério que envolve o manuscrito Voynich persiste, desafiando as tentativas de decifrá-lo. Na décima posição, surge o sismógrafo de Zane. Na antiga China, poderia ser comparada a Leonardo da Vinci durante o Renascimento. Há mais de dois mil anos, ele se destacou como engenheiro, inventor, astrônomo e cientista, e sua criação do sismógrafo antigo perdura como uma das mais enigmáticas e notáveis realizações da época. Zane estava verdadeiramente à frente de seu tempo. Atualmente, esse artefato misterioso repousa na estação sísmica Chacha, embora seja apenas uma réplica do sismógrafo original. Na antiga China, as pessoas não possuíam um entendimento concreto de que os terremotos eram causados pelo movimento das placas tectônicas. Em vez disso, atribuíam a devastação sísmica ao desequilíbrio entre o yin e yang, ou ao descontentamento divino com a dinastia vigente. Zane, porém, apresentava uma perspectiva diferente. Ele acreditava que vento e ar eram responsáveis pelos terremotos, levando-o a criar o sismógrafo. Esse dispositivo notável permitia que ele determinasse a direção de um terremoto a mais de 160 quilômetros de distância. Seu funcionamento era intrincado, envolvendo uma engenhosa precisão. Quando ocorria um tremor, uma esfera de bronze era lançada por uma das oito cabeças tubulares de dragão, caindo em um dos receptáculos em forma de ram. Esse evento apontava a direção da onda sísmica. A aparente simplicidade do dispositivo esconde uma complexa engrenagem interna. Uma manivela e uma alavanca em ângulo reto eram responsáveis por elevar a cabeça de dragão correspondente, dependendo do movimento da Terra. Contudo, o verdadeiro mistério reside no fato de a réplica atual estar distante do artefato original, e ninguém ter sido capaz de recriar o mecanismo genuíno desse dispositivo até hoje. Na nona posição, nos deparamos com um tema perturbador, em guerras nucleares. O ditado a história se repete ou frequentemente nos escapa, pois talvez não compreendamos a verdadeira extensão dessa afirmação. O conceito da bomba nuclear começou a se desenvolver na década de 1930. Antes disso, nossos antepassados recorriam a armas convencionais em tempos de conflito. No entanto, surge uma questão intrigante, será que a humanidade está presa em um ciclo interminável, no qual a história apenas retrocede e se repete? Seria possível que muito antes do lançamento da primeira bomba nuclear sobre o Japão, nossos ancestrais já tivessem imaginado a existência de tal arma? Você ficaria surpreso ao saber que existem registros antigos que descrevem os efeitos de uma explosão atômica. A descoberta do local de Harap e Mohenjudaro, conhecida como Cidade dos Mortos ou no Paquistão, por exemplo, revelou esqueletos de pessoas que pareciam estar deitadas, como se não tivessem conseguido chegar às suas casas ou buscar ajuda. Diferentemente de Pompeia, as mortes não foram atribuídas a uma erupção vulcânica. O aspecto mais impressionante reside no fato de que esses esqueletos aparentam conter substâncias radioativas. De fato, a magnitude se equipara à de Hiroshima e Nagasaki. De acordo com pesquisadores, há indícios de que uma explosão colossal tenha dizimado a cidade, liberando uma quantidade significativa de radioatividade. Esses vestígios levantam a possibilidade de que uma arma nuclear tenha sido utilizada na antiguidade, talvez em diferentes momentos, ou até mesmo que haja uma coincidência oculta aguardando para ser desvendada. Este enigma ancestral permanece envolto em mistério, alimentando especulações sobre o passado obscuro da humanidade. Na oitava posição da nossa lista, deparamos-nos com o enigmático do Decaedro Romano. Ao observá-lo pela primeira vez, é compreensível que alguém possa presumir tratar-se apenas de um adorno metálico envelhecido, desprovido de características notáveis, ao contrário de outros artefatos antigos. No entanto, este objeto de bronze oco esconde um mistério intrigante. Ao longo do tempo, cerca de uma centena desses objetos foram descobertos em regiões que outrora fizeram parte do vasto Império Romano. Curiosamente, até os dias atuais, pesquisadores lutam para desvendar o verdadeiro propósito e significado desses do Decaedros. Cada um desses artefatos possui doze faces planas, ornamentadas com uma série de saliências. Sabe-se que foram confeccionados em algum momento entre os séculos II e III, contudo, a origem exata, a finalidade e os fabricantes permanecem um mistério. Algumas das teorias amplamente discutidas sugerem que esses dodecaedros poderiam ter sido castiçais, suportes para flores, decorações pessoais, instrumentos de adivinhação, dados curiosos ou mesmo brinquedos infantis. Quanto a qual teoria acreditar, não posso afirmar com certeza. Entretanto, o fato de tais dodecaedros terem sido encontrados em múltiplos locais sugere que desempenhavam algum papel significativo na época. Vamos à sétima posição da nossa lista, onde nos deparamos com o enigmático mecanismo de Antiquitera. Este artefato em bronze passou cerca de dois mil anos submerso no oceano até ser descoberto por mergulhadores que exploravam os destroços do naufrágio de Antiquitera em 1901. Esse mecanismo intrigante tem confundido muitos ao longo dos anos. Sua sofisticação permanece como um mistério, pois ninguém conhece sua origem e propósito. Imagens de raios-x realizadas nas décadas de 1970 e 1990 revelaram que o dispositivo possivelmente tinha a função de replicar os movimentos celestes. Diferente da maioria dos artefatos astronômicos da época, o mecanismo de Antiquitera é surpreendentemente avançado, com engrenagens que se assemelham às modernas e um design notável. Em certo ponto, ele chegou a ser comparado a um computador antigo. Houve até quem aventurasse a hipótese de que poderia ser uma peça de tecnologia de uma antiga nave alienígena. Acredita-se que o mecanismo possa ter funcionado como um calendário e um rastreador astronômico simultaneamente. Ao considerarmos o conhecimento e os materiais disponíveis para nossos ancestrais há milhares de anos, é realmente impressionante que tenham sido capazes de conceber e criar um artefato tão complexo como esse. O mecanismo de Antiquitera nos lembra da habilidade e da engenhosidade das civilizações antigas. Vamos à sexta posição da nossa lista, onde encontramos a enigmática Lentine Mrude. Este objeto é um fragmento de cristal de rocha que foi descoberto no antigo Palácio Assírio de Mrude, localizado na região atual do Iraque. Sua descoberta ocorreu em 1850. A lente possui uma forma ligeiramente oval e é feita de cristal de rocha natural. Para entendermos melhor, podemos compará-la a uma lupa com uma ampliação três vezes maior. O propósito original dessa lente permanece envolto em mistério. Embora não tenhamos certeza, alguns pesquisadores sugerem que esse artefato com 3 mil anos de idade possa ter sido utilizado como uma espécie de lupa ou lente de aumento para iniciar e acender fogo. No entanto, há também aqueles que acreditam que essa lente possa fazer parte do que poderia ter sido o mais antigo telescópio do mundo. Contudo, tal afirmação carece de evidências sólidas para sustentá-la. Além disso, existe uma perspectiva que defende que a lente Nimrude seja simplesmente um pedaço de cristal de rocha, cuja forma oval teria sido acidentalmente obtida por meio de cortes e polimento, resultando em uma aparência semelhante à de uma lente. Vale ressaltar que o Museu Britânico levanta a possibilidade considerável de que a lente Nimrude talvez não tivesse uso prático significativo, pelo menos para as pessoas da época em que foi criada. Pode ter sido apenas um resultado casual do polimento e corte. Qual é a sua opinião sobre essa intrigante peça? Vamos ao número 5. Aqui temos o hipogeu de Al-Saflheni em Malta. Este é um dos sítios pré-históricos mais bem preservados do mundo. O hipogeu data de 6 mil anos atrás e é inteiramente uma necrópole. Além disso, é considerado o mais antigo templo subterrâneo pré-histórico em todo o mundo. Além da complexidade envolvida em sua construção, as câmaras subterrâneas possuem um intrigante efeito acústico. Cada cômodo possui uma propriedade acústica singular que amplifica qualquer som em até 100 vezes. Embora não saibamos ao certo se isso foi intencionalmente planejado pelos construtores do hipogeu, a possibilidade é bastante considerável, especialmente considerando que o local era usado para rituais. Pense no imenso esforço necessário para esculpir todo esse labirinto. Como as pessoas daquela época conseguiram conceber e realizar tal projeto é uma questão verdadeiramente fascinante. O hipogeu permanece envolto em mistério. Ah, e eu também mencionei que, além da incrível acústica, foram encontrados crânios alongados neste local? E, é claro, uma câmara subterrânea não estaria completa sem uma infinidade de histórias de atividades paranormais. Nosso tópico de hoje. Provavelmente, você já imaginou como futuras civilizações nos viriam se alguma vez se deparassem com uma das nossas criações. É realmente difícil determinar o uso de um objeto sem uma pista sobre as pessoas que os usavam. Embora muitos artefatos tivessem importância e significado, não é estranho imaginar que alguns deles foram criados apenas para serem exibidos e admirados. O artefato que vemos na imagem é dito ser um Vajra, que era uma antiga arma indestrutível carregada pelo deus védico Indra, comparado ao raio de Zeus. Os materiais e a mão de obra dedicados à criação desses artefatos são intensivos, o que nos leva a questionar se eles foram meramente usados como ornamentos ou talvez como armas reais também. O que você acha deste artefato? Como sempre, deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Mas antes de prosseguirmos, lembro você de se inscrever no nosso canal e esmagar o botão do like agora mesmo para não perder as novidades. Vamos continuar com o vídeo. Na quarta posição da nossa lista, nos deparamos com as enigmáticas esferas de pedra da Costa rica. Imagine a perplexidade dos primeiros exploradores ao chegarem à Ilha Delcano, na Costa Rica, e depararem-se com cerca de 300 esferas de pedra dispersas pelo local, sem nenhuma pessoa à vista. Até hoje, o propósito e a origem dessas esferas continuam envoltos em mistério. De acordo com alguns pesquisadores, a área onde as esferas de pedra estão encontradas foi, em tempos antigos, lar de uma cultura decadente e extinta. Essas pedras assemelham-se às contrapartes antigas de estátuas e relíquias que tinham a finalidade de homenagear e preservar memórias significativas. É possível que essas esferas tenham sido dispostas em fileiras ao redor das habitações dos líderes da época. No entanto, a razão pela qual essa antiga cultura optou por modelar essas esferas em diferentes formas permanece como um enigma a ser desvendado. Vamos agora para o número 3, o copo de licurgo. Atualmente, canecas que mudam de cor não nos surpreendem, mas imagine mais de 1600 anos atrás, quando essa ideia era completamente desconhecida. É exatamente por isso que o copo de licurgo é tão impressionante. À primeira vista, ele parece ser feito de jade verde quando iluminado pela frente. No entanto, assim que a luz atinge a parte de trás do vidro, ele se transforma em um vermelho intenso, quase como sangue. Essa propriedade peculiar intrigou cientistas por muitos anos, até que em 1990, pesquisadores na Inglaterra finalmente desvendaram o mistério. Ao examinarem mais profundamente o vidro, eles descobriram que os artesãos romanos da época eram verdadeiros pioneiros da nanotecnologia. Esses habilidosos artesãos conseguiram incorporar partículas de prata e ouro no vidro, em tamanhos precisos, para criar esse efeito de mudança de cor. Naquela época, essa conquista já era impressionante por si só. No entanto, o que permanece um enigma é o motivo exato pelo qual esse copo foi criado. Poderia ser simplesmente um exemplo de design elegante e sofisticado, mas também existe a possibilidade de que ele tenha sido usado para detectar líquidos. Essa combinação de conhecimento científico e criatividade artesanal é verdadeiramente fascinante e nos lembra de quão avançada era a mente humana mesmo em tempos antigos. Vamos para o número 2 e a máquina térmica, Eulípila. Essa invenção foi criada pelo antigo engenheiro conhecido como Eron. Essa criação é frequentemente apontada como uma das máquinas mais esquecidas da história, e isso faz todo o sentido. Seu nome, traduzido literalmente, significa o bola de vento. Trata-se de um dispositivo que se assemelha a um motor a vapor ou a uma turbina a vapor de reação, o que é realmente impressionante, considerando que Eron concebeu essa ideia cerca de 1800 anos antes da Revolução Industrial. A estrutura do dispositivo é a seguinte, uma esfera oca é montada sobre uma chaleira. Na parte inferior, há um recipiente com água, e à medida que a água dentro é aquecida, o vapor sobe pelos tubos e entra na esfera oca. O vapor é liberado através de um bico direcional ligado à esfera, causando sua rotação. Pense em como essa ideia era avançada para a sua época. Embora possa ter parecido bastante inútil e ilógica para muitas pessoas no passado, é fascinante pensar que Eron ficaria satisfeito em saber que sua concepção faz sentido para as pessoas do futuro. No entanto, infelizmente, nunca confirmamos completamente o que ele estava tentando alcançar com esse dispositivo. Eron simplesmente deixou instruções sobre como construí-lo e como ele funcionava, sem mencionar exatamente o seu propósito. Mesmo assim, a engenhosidade por trás disso é notável. Vamos agora para a nossa primeira posição, na antiga máquina voadora. Na nossa última exploração, dirigimos nosso olhar para um conceito ancestral de aeronave voadora. As civilizações antigas da Índia contribuíram enormemente para o campo da matemática, o que não é surpreendente. Contudo, a história também revelou uma série de conceitos impressionantes em outras áreas, e é aqui que o Vimana entra em cena. O Vimana é um dos conceitos mais intrigantes, envolto em mistério. Dizia-se que essas máquinas eram capazes de voar dentro da atmosfera terrestre, algo semelhante às aeronaves modernas. Existem diversos esquemas, conceitos e manuscritos relacionados aos Vimanas, cada um mais impressionante que o outro. Eles eram muito à frente de seu tempo, indo além de meros esboços de objetos. Em vez disso, eram verdadeiros planos detalhados, comparáveis a plantas arquitetônicas. Há teorias de que as pessoas que criaram essas ilustrações talvez tenham testemunhado alguma forma de nave alienígena, o que poderia explicar o visual moderno e futurista dos planos. No entanto, a verdade por trás dessas antigas máquinas voadoras permanece envolta em mistério. Como os indivíduos daquela época conceberam essas ideias brilhantes? Esse é um questionamento que nos leva a refletir sobre a genialidade da mente humana ao longo da história. Qual das descobertas mencionadas você considera a mais impressionante? E você conhece outras descobertas antigas igualmente misteriosas? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não deixe de conferir outras curiosidades interessantes que estão surgindo na tela agora. E até o próximo vídeo.